Ai, ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai Lelícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Um sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Lelícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Um sábado na balada, a galera começou a dançar E passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, se eu te pego